A primeira coisa que eu gostaria de fazer é de tranquilizar todo mundo porque essa discussão daqui a 50 anos não vai fazer o menor sentido porque eu tenho absoluta certeza que o livro vai acabar e as pessoas vão encontrar outras formas como, por exemplo, através da internet através de meios digitais, divulgação da sua literatura Não existe poesia comercial e a poesia sempre esteve na contramão das editoras E eu como poeta, o único aqui dos representantes da mesa que é poeta não posso fazer outra coisa a não ser torcer para que todas as editoras quebrem para que acabem as editoras nesse país Tchau, tchau! 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 Tchau!